O queijo canastra é muito especial porque é único. Só é queijo canastra se foi produzido na região da Serra da Canastra. Todas as características do lugar proporcionam a esse queijo essa particularidade de ser o legítimo canastra. Com seu sabor único, quando curado a partir de 20 dias em média, é geralmente intenso, forte, meio picante. E quando mais novo, meia cura, possui um sabor leve e muito atraente para comer um queijinho no dia a dia. A consistência do queijo canastra é geralmente de natureza firme e compacta. Devido ao terroar da canastra, dá-se a cor a casca amarelo-ouro. Quem prova, não esquece jamais. É feito por pequenos produtores, tradicionalmente como era feito há mais de 200 anos, de leite cru prensado à mão. O queijo canastra é mais que um queijo, é uma história. Siga-nos para explorar mais sabores autênticos aqui na Mundo do Queijo.